Tomamos a decisão de decretar a gratuidade do transporte coletivo municipal no dia das eleições. Isso vai facilitar o transporte das pessoas carentes, das mais necessitadas aqui na cidade de Natal, a exemplo de outras capitais da região Nordeste que também adotaram a mesma postura e o mesmo posicionamento. Portanto, fica decretada a gratuidade do transporte coletivo municipal para o dia da eleição na cidade de Natal.